Vamos lá que a gente tem notícia boa pra você que tá aí do outro lado, olha, pra você que se inscreveu no Bolsa Universidade, o Vitor Gouveia tem uma informação muito importante pra você, não vou nem olhar não, roda o Vitor Daís, larga o Vitor pra mim, Vitor. Agora uma boa notícia aí para os classificados no Bolsa Universidade deste ano, que vão começar a estudar aí a partir do primeiro semestre do ano que vem. Os mais de 18 mil classificados estão sendo chamados para a entrega da documentação, essa entrega começa a partir de amanhã, quarta-feira, e vai até sexta-feira, no dia 7, ou seja, se você é um desses mais de 18 mil classificados, fique atento aos prazos da entrega da documentação. Durante esse período da entrega da documentação, lá no local que é na ESP, estarão os estandes das 14 instituições que participaram aí do programa Bolsa Universidade para tirar a dúvida de todos os classificados. A ESP, que é o local da entrega da documentação, fica localizada na Avenida Professor Newton Lins, no Bloco D, lá da Universidade de Newton Lins, que fica no Parque das Laranjeiras, ou seja, se você é um dos 18 mil classificados, não perca o prazo. Vou repetir, hein, de quarta-feira até sexta-feira. Volto com você no estúdio. Obrigada, Vitor Gouveia. Você que acompanhou a notícia durante toda a semana do nosso Agora, ontem nós trouxemos que o cachorrinho do nosso editor, um... é um... qual é a marca dele, a raça dele? É o Pitbull, 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 que é surdo. E ele foi encontrado, ele foi visto ontem, lá nas imediações do Nova Cidade. Tá aí a foto do Pitbull do Ed, tá? Que ele é surdo, é um cachorro extremamente dócil, apesar da raça. É extremamente dócil, meio parecido com o Ed, inclusive. Olha, a gente sabe que o cachorro, ele vai assimilando, né, o rosto do dono. Aí, esse aqui é o Ed, faz a cara séria. Foi lá no Nova Cidade, né? Olha aí como é a cara dele, ó, o cachorrinho, olha. É a cara do Ed. Lá perto do Superdú, da feira do Nova Cidade. Perto da feira do Nova Cidade. Se você viu esse cachorrinho, pode pegar, guarda o cachorrinho e liga pra esse telefone, porque ele é dócil, ele não morde ninguém, ele é mais manso do que muita gente por aí, viu? Só pra avisar pra você que tem do outro lado. Ed, tomara que eu tô em conta do teu cachorrinho. 12 horas e 25 minutos. Você lembra que a gente trouxe ontem pra você, o Luiz Rodrigues falou ao vivo lá do Ouro Verde, de uma jovem, a Luana, que tinha sido encontrada morta esfaqueada, de 19 anos, que era da igreja, trabalhava na igreja. Pois bem, descobriram que quem matou a menina foi a própria cunhada que encontrou o corpo. E por causa de um dinheiro que ela tinha, porque ela era tesoureira da igreja. A May Chapiama vai contar os detalhes pra gente, May? Pois é, Márcia, a Thaís Rejane Barbosa, de 32 anos, essa que você está vendo aí no vídeo, foi presa e apresentada aqui na delegacia especializada em homicídios e sequestros na Zona Leste de Manaus. Ela é suspeita de matar a cunhada, Luana Freitas de Souza, de 19 anos. O crime aconteceu na rua Pato Branco, no bairro do Coroado, também na Zona Leste. A vítima foi morta com golpes de faca e a arma utilizada para matar a Luana foi encontrada em cima do corpo da vítima. Segundo informações da polícia, a suspeita confessou que tentou dar um susto na cunhada e que a intenção não era matar. Ela teria contratado um homem identificado como o Ius, que segundo ela foi quem matou a cunhada e que por esse serviço ele ganharia 7.500 reais, que era da mãe da Luana, que segundo ela é tesoureira de uma igreja. Segundo a polícia, essa história é fantasiosa. Ela indica o tal Willis, mas ninguém encontra o tal Willis. Ela não sabe dizer o sobrenome, não sabe dizer onde mora, de forma que a gente está achando essa história fantasiosa, mas vamos prosseguir na investigação. Já estou mandando a equipe voltar ao local do fato para falar com as familiares para que alguém saiba ou não se o Willis de fato existe. Olha, esse valor de 7.500 reais estava escondido dentro de uma mochila embaixo da cama de uma vizinha. A suspeita teria colocado lá sem o consentimento dessa vizinha. Segundo a Thaís, ela não tinha intenção de matar e se diz arrependida. Olha o que ela disse aí. Que era só para dar um susto, para roubarem a casa, não para matar ninguém. Por que você fez isso? Você pediu para fazer isso? Porque ela há uns meses, um mês atrás mais ou menos, tinha insinuado que eu tinha roubado o dinheiro da casa, né? E chamou o pastor da igreja e fez uma reuniãozinha lá. Então, desde aí, ficou uma situação chata dentro de casa. Eu me sentia culpada, né? Me sentindo assim, né? Eles meio que faziam panelinha, as duas e tal. Mas eu não queria que acontecesse isso com a Luana. Nunca quis. A Thaís foi autuada em flagrante por homicídio qualificado. Ela não tinha passagens pela polícia. E daqui ela segue para uma audiência de custódia no Fórum Enoque Reis. Eu volto com você, Márcia, ao estúdio. Obrigada, Meixa Pema. O ser humano acusado de ter roubado o dinheiro que faz matar alguém. Pegou ou não pegou esse dinheiro? Pelo amor de Deus. 12 horas e 28 minutos. A gente muda de assunto aqui, porque a gente sabe que o programa da comunidade vai terminando de forma suave. Dia 8 agora tem, agora é festa. E olha aí como é que vai ser. Carrefour apresenta Agora é festa! Muita diversão e alegria com o Grupo Estrela. O melhor pé de serra com o trio do vale. E aquele sertanejo gostoso com o Lucas Moura. Dia 8 de dezembro, às 19 horas, no Shopping Felipe Dau. Ao lado do Terminal 4. Entrada gratuita. Vem curtir com a gente. Vamos cantar! Lalaia, 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 Lalaia. Lalaia, 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 Lalaia. Lalaia, Lalaia, Lalaia. Aê! Convida todo mundo, diz o telefone para contato. O número de contato do trio do vale é 9269-9432. Vou repetir, 9269 9432 Você leva o Tril do Vale pra qualquer lugar do Brasil Pra onde quiser leva Pra onde quiser levar o Tril do Vale Liga aí, o Tril do Vale vai lá fazer um forrozão Rede social Nosso amigo, Edson do Vale, procura lá Facebook Edson do Vale Que tá lá a agenda da banda, vai estar todos os comentários Tudo sobre o Tril do Vale tá lá Facebook de Edson do Vale Vamos embora cantar uma última música Gente, muito obrigada pela audiência de hoje A gente encerra o nosso programa da comunidade Com música do Tril do Vale É Pistoleiro do Amor que vocês vão cantar, é? Ele atira com bala de doce, né? Bala de doce, de coração Um grande beijo pra vocês Tchau, gente, até amanhã Fiquem com o Tril do Vale, canta aí Vamos Eu não tenho medo de nada Desafio a solidão Pois desde o meio da estrada Não arrem ao meu coração Um grande sem destino Em qualquer lugar que eu vá Sempre estarei sorrindo Muito amor tenho pra dar Sou pistoleiro Sou pistoleiro Muito amor tenho pra dar Simba!